Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de doçura, mais um vídeo de faça e venda para você fazer aí e faturar uma boa graninha. Eu sou Adriana Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo doçura. Vem comigo aprender, vamos lá? Eu vou começar preparando as raspinhas de limão. Toma bastante cuidado na hora de raspar para tirar só a partezinha verde e não a branquinha. Aí eu já deixo reservadinho aí, esse mesmo que a gente raspou a casquinha, eu já espremo para tirar o suco, tá? As raspinhas de um só e o suco de dois limões. Mas aí é um pouco opcional, né? Você pode colocar um pouco mais, um pouco menos, depende do limão, então é mais suculento que outros, né? Uma caixinha de leite condensado e o suco do limão. Só isso, gente, você vai misturando e ele vai pegando a consistência, né? Por causa da acidez do limão. Fica um sabor bem intenso do limão, tá, gente? Então, por isso que eu falei antes, você pode colocar um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o seu gosto, né? E aí é só ir mexendo, mexendo, mexendo que ele vai pegar a consistência e vai ficar esse recheio delicioso, tá? A validade é de dois dias só, porque ele não é cozido nem nada. Eu coloco ele aqui num saquinho que fica mais fácil de aplicar lá no bombom, mas, claro, você também pode aplicar com a colher mesmo, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes faz mais melequinha, que eu sou atrapalhada. Então, pelo menos com o saquinho eu faço menos bagunça. Não que eu não faça bagunça, eu faço também. Vou fazer aqui as casquinhas, as basezinhas, nessa forma de referência SP-801. SP-801, ela é a forma pra bombom pão de mel. Se eu não me engano, essa é a média, tá? A referência SP-801. Você pode fazer do tamanho que você tiver aí, porque tem maior, tem menor, né? Tem outros tipos de formas também, dá pra fazer em vários modelinhos aí. Nessa parte, é bem opcional, pode trabalhar com a cobertura fracionada, que fica mais econômica, mais fácil, e também pode fazer com chocolate nobre, faz toda a temperagem, né? Aí, coloca o chocolate até marquinha, coloca o silicone em outra parte, leva na geladeira até ficar opaca, cerca de 10, 12 minutinhos. Lembrando que leva sempre na geladeira, tá, gente? Não no freezer. Na geladeira, e tira no tempo certo, que daí sai assim, sequinho, pronto pra usar, sem melequinha, né? Se você levar no freezer, na hora que você tirar, ela vai ficar toda suada, melecada, e vai ficar um doce feio, né? Não é legal. Aí, eu tiro todas as rebarbinhas. Mas, essa rebarbinha, então, a gente derrete, utiliza de novo, e depois eu preencho com o meu recheio. Essa é a versão aberta, mas você também pode fazer a versão fechadinha, cobre com chocolate, faz outra decoração na parte de cima. Dá pra fazer de várias maneiras, né? Assim é prático, porque você pode fazer as casquinhas com antecedência, e aí, no dia, só faz o recheio, monta eles aí rapidinho, entrega pro cliente, né? É uma opção aí, bem bacana, esses bombons abertos. Pra decorar, então, eu derreti um pouquinho de cobertura, fracionada ao leite, fiz esses risquinhos, e também derreti uma branca. Então, eu fiz os risquinhos aí nos dois tons, né? Eu achei que ficou bem legal. E coloquei aquelas raspinhas de limão, então, que a gente tirou no comecinho ali, pra dar aquele toque, né? Eu acho muito lindo, gente. Eu acho lindo esse riscadinho com as casquinhas de limão em cima. Rende sete unidades. A validade é dois dias fora da geladeira, em embalagem fechada, e até cinco dias se for guardado na geladeira. Era isso que eu tinha pra hoje, mas antes de me despedir, quero falar pra você, se você gosta de receitas escritas, e quer aprender outras 22 receitinhas pra você vender aí no seu dia a dia, ter vendas garantidas todos os dias, tem o e-book de faça e venda. Tem receitinhas de pavês, tem receitinhas de bolo bombom, tem receitinhas variadas. São receitas que vendem bem aí todos os dias. As receitas são digitais, o envio é por e-mail, pra você comprar, você clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Clica lá, daí você pode conferir na descrição quais receitinhas são do e-book e efetuar a sua compra. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!